Olá amigos, eu sou Daniela Franzen aqui do canal Medo de Dentista e hoje o nosso assunto vai ser dor orofacial. Eu escolhi esse assunto porque nesse final de semana eu participei de um encontro aqui em Curitiba da Sociedade Brasileira de Dororofacial, SBDOF. Um encontro muito, muito legal com dentistas de primeiríssima qualidade falando sobre esse assunto que é a dor orofacial, um assunto relativamente novo dentro da odontologia, mas com gente realmente muito boa, inclusive com a participação de um professor internacional que veio falar pra gente sobre esse assunto e estava mesmo muito, muito legal. E a minha cabeça de psicodentista começou a funcionar lá na sexta-feira de manhã e não parou mais até agora fazendo reflexões sobre a psicologia e a dor orofacial. Então vamos começar. Primeira coisa que eu pensei foi que na nossa faculdade de odontologia a gente é treinado a ser cartesiano. Nós somos técnicos que vamos lá e abrimos o dente do paciente ou abrimos o canal ou extraímos e fazemos isso independente da condição emocional, do que está acontecendo na vida da pessoa, levando realmente pra esse lado de ser tudo separado. Não somente os dentistas, mas os médicos e as outras profissões que são mais mecanicistas. E talvez essa área da dor orofacial dentro da odontologia seja uma das áreas aonde a parte psíquica e a parte somática elas tenham mais conexão. Freud mesmo já dizia nem tudo só psíquico, nem tudo só somático. E eu até separei uns livros aqui, ó. Esse livro é do Levine, é o Papa do Trauma. E Levine nos fala que situações traumáticas na vida da pessoa podem levar a dor crônica. Esse é um livro legal, outro livro legal aqui, Amor 2.0 da Bárbara Fredrickson, lá da Universidade da Carolina do Norte, um monte de pesquisas conectando o que nós pensamos e o que nós sentimos, inclusive a amorosidade e a positividade com menos doenças crônicas. Outro, John Hattie, da Universidade de Harvard, dizendo que o exercício físico contribui para a diminuição também da dor crônica e de muitas outras condições, inclusive a cada vez que eu levanto de manhã cedo, como hoje, às 20 para as 6 da manhã, aqui em Curitiba, com 8 graus, para ir na academia, eu penso, vamos lá, Daniela, força, coragem, Daniela, 50% menos demência. Você está fazendo isso por causa que traz 50% menos chance de você ficar demente, você fazer exercício físico. Não precisa ser essa hora da manhã, é a hora que eu consigo, mas aproveite para se levantar e ir da cadeira por causa que você pode não querer nem ficar muito mais bonito, mas se você preza ser inteligente, precisa fazer exercício físico. Um clássico, a doença como símbolo, que vai falar que aquilo que acontece lá com o seu paciente é, talvez, ele tenha outro nome, ele não seja simplesmente, ah, é dor orofacial, ele, talvez, o seu paciente precise daquilo para alguma outra coisa. E minha professora, Sofia Bauer, de hipnose, que também são técnicas muito usadas para a gente conseguir fazer manejo, de dor crônica. Então, isso foi uma das coisas que eu pensei, existem muitas evidências que hoje em dia nos mostram que essas coisas não são mais separadas, que existe realmente uma ligação. Outra coisa que eu pensei, a maioria dos medicamentos que esses dentistas ótimos que falaram lá, foram da classe de medicamentos usados em doenças psiquiátricas, ansiolíticos, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, moduladores de humor, antidepressivos, e muitos desses medicamentos com psicoterapia conseguem ser diminuídos. Veja bem, não falei para tirar a medicação, porém, eu vejo com os meus pacientes aqui todos os dias que esses medicamentos podem ser diminuídos quando a gente consegue fazer uma boa psicoterapia. Será que isso vale também para dor orofacial? Fiquei louca para saber. E, ainda mais uma coisa, muitas das comparações que foram feitas lá no congresso, elas falavam em fibromialgia, porque a fibromialgia é mais bem documentada do que a DTM. E, por curiosidade, eu fui dar uma procuradinha se existia alguma diretriz médica para a fibromialgia. Adivinha o que eu encontrei, sendo uma diretriz da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, que a psicoterapia e, inclusive, sessões de hipnose, constam lá nas diretrizes como tratamentos não medicamentosos que podem auxiliar o paciente com fibromialgia. De novo, será? E somente será que isso também não pode ser uma verdade para dor orofacial? Então, amigos, eu aqui, cheia de ideias quanto a isso, somente quis compartilhá-las aí com vocês. Eu sei que isso é uma... Nossa! É um trabalho muito grande, é uma discussão muito grande, mas foi um comecinho que eu quis dar hoje para vocês. Qualquer coisa, entre em contato e a gente segue conversando sobre o assunto. Muito obrigada! Até o próximo vídeo! E assine aí o nosso canal Medo de Dentista, que você recebe lá no seu e-mail, todos os vídeos novos que a gente vai postando. Muito obrigada!